Três, três, literatura de cordel, imagens do sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance de literatura de cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui ao vivo o romance do autor Manuel Dalmeida Filho, Os Mistérios da Princesa dos Sete Palácios de Metal, atendendo aí o meu amigo Mário Osébio. O meu amigo Mário Osébio pediu aí pra gente ler o romance O Mistério da Princesa dos Sete Palácios de Metal, beleza? Nós vamos atender aqui o meu amigo, ele também tá nos pedindo aí o nosso pix, o nosso pix é esse que está aqui, o jcespindola, arroba, gmail.com, é o nosso e-mail. É o nosso e-mail, não importa o valor, pode contribuir com qualquer valor, que é muito bem-vindo, beleza? Tá aqui ó, jcespindola, arroba, gmail.com, é o nosso e-mail, o meu amigo aí está pedindo, é o meu amigo Mário Osébio, Mário Osébio. Então nós vamos ler aqui o cordel do autor Manuel Dalmeida Filho, Os Mistérios da Princesa dos Sete Palácios de Metal, depois esse cordel será editado e postado aqui no canal de forma individual. Manuel Dalmeida Filho, minha pena tenha escrito vários contos fabulosos, todos cheios de vantagens e lances misteriosos, porque o povo só gosta dos romances vantajosos. Nas terras de um reinado, além da princesa maia, pela força da magia, os seus mistérios ensaia, sendo a herdeira do trono, do reino do Himalaia. Porque obrigou ao pai, sobre ameaças fatais, mandar fazer todo dia, nas casas comerciais, sete pares de sapatos, porém todos de metais. Centos metais diferentes, com ferro, aço e estanho, cobre, níquel, prato e ouro, cada metal com seu banho, e os pares de sapatos eram de um só tamanho. Então a princesa maia, em um palácio dormia, com as damas necessárias, porém nenhuma sabia, como toda noite ela, os sapatos consumia. Vamos lá. O rei não sabia mais como evitar a despesa, escreveu pelos jornais, contando a sua tristeza, e decretou uma lei para casar a princesa. Dizia a lei que qualquer moço pobre ou potentado, descobrindo tal mistério, já se achava casado com a princesa e herdava a coroa do reinado. Porém, quem não descobrisse, o seu castigo era forte, o barco de sua vida tomava o rumo da sorte, no porto da guilhotina, entrava no mar da morte. Então cada candidato tinha o direito a dormir com a princesa uma noite, para poder descobrir, trancado dentro de um quarto, sem ter por onde sair. Porém, chegando no quarto, a princesa o abraçava, e para jantar com ela, Audito convidava. Ele, sem saber da trama, com muito gosto, aceitava. Ao terminar a janta, um copo d'água pedia. Se não pedisse a princesa, com prazer oferecia. O tolo, para fazer gosto, o copo d'água bebia. Vinha água preparada, com bastante dormideira, que eu, quando o rapaz bebia, dava logo uma soneira, que dentro de dois minutos, se arriava na cadeira. Vamos lá. Moisés, o pessoal tá pedindo pra deixar o pix fixado. A minha amiga Fernanda Nery tá pedindo, tá pedindo pra deixar o pix fixado. Dormindo narcotizado, assim a noite passava, quanto a vida da princesa, não via o que se tratava. E às cinco da manhã, a comitiva chegava. O rei ia perguntando o que tinha acontecido, porém o nobre rapaz, porém o pobre rapaz, ficava doido, varrido, porque não sabia nada do que tinha sucedido. Pois os pares de sapatos tinham desaparecido, o rapaz era pegado, na guilhotina punido. Ia falar com São Pedro, pra não ser intrometido. Assim, o povo do reino enfrentava um ato sério. Muitos rapazes estavam morando no cemitério, por não terem descoberto os motivos do mistério. Coloca o nome do papai completo, viu? João Carlos Espíndola Siqueira. Porém, habitava um velho em outro reinado perto, que possuía três filhos, Pedro, José e Roberto, que viviam trabalhando sem ter um salário certo. José, Roberto e o velho eram bons trabalhadores. Trabalhavam pela vida, como um homem de valores. Porém, Pedro era vergonha dos seus grandes benfeitores. Porque era preguiçoso, mentiroso e mandrião, para não andar de pé, se arrastava pelo chão, e lavava os pés com cinza para dormir no fogão. Assim, correu a notícia dos mistérios da princesa. Roberto disse, meu pai, eu vou com toda certeza de descobrir os mistérios para adquirir riqueza. Porém, foi e não voltou, pois caiu na esparrela. José foi e disse ao pai, a princesa é muito bela. Vou descobrir os mistérios e depois casar com ela. Porém, seguiu na estrada que o irmão tinha passado, foi dormir com a princesa e lá foi narcotizado. Nada descobrindo, foi na praça guilhotinado. O velho soubia a notícia, ficou triste e pensativo por perder aqueles filhos, quase sem haver motivo. Disse, vou suicidar-me, para que eu ficar vivo? Porém, Pedro perguntou, por que meu pai vai morrer? Ainda possui um filho pronto para o defender? Em qualquer ponto de vista, ordene que eu vou fazer. Só não para trabalhar, que é ideia de louco, pois aqui quem mais trabalha é o que mais ganha pouco. Trabalhar sem resultado é matar pedra de suco. Eu vou daqui para o reino, para mostrar que sou forte. Vou descobrir os mistérios, para melhorar de sorte. Ou casar com a princesa, ou dar um murro na morte. Nem sequer vou tomar banho, para não ser invejado, porque eu tirando a cinza, fico tão simpatizado, que por onde vou passando, o povo me bota olhado. Mas o velho respondeu, lá serás guilhotinado, os teus irmãos se acabaram, quanto mais um flagelado, vão te botar na fornalha da cozinha do reinado. Porém, Pedro respondeu, quem é valente não corre, quem busca a felicidade, Deus poderoso só corre, e mesmo aqui nesta terra, quem não pode viver morre. Assim, Pedro viajou, sozinho, sem companheiro, adiante viu uma bolsa no chão com muito dinheiro, apanhou-a e disse assim, eu viajo o ano inteiro. Caminhou mais duas horas, e viu dois homens lutando, chegou perto e perguntou, por que estavam brigando? Debaixo de toda a luta, um homem foi explicando, é porque somos irmãos, e o nosso pai morreu, deixou nos dois objetos, uma bota que me deu, também uma carapuça, que deu a este irmão meu. Porém, meu irmão não quer fazer a combinação, só quer os dois objetos, a um eu tenho razão, assim nós vamos lutar, para ver quem ganha a questão. Pedro disse para os homens, essa luta não convém, porque esses objetos, qual é o valor que tem? Ou vocês estão malucos, ou nunca pensaram bem? Mas o homem respondeu, são objetos de arte, pois esta bota nos bota, até no planeta Marte, é só calçá-la e dizer, bota-me, bota em tal parte. E também a carapuça, faz um trabalho impossível, é só pô-la na cabeça, e dizer se for possível, ou carapuça me esconde, que já está invisível. Ouvindo toda a história, Pedro disse, sendo assim, eu ofereço esta bolsa de ouro, prata e rubi, em troca dos objetos que só servem para mim. Os dois homens responderam, o negócio está aceito, foram recebendo a bolsa, cada qual mais satisfeito. Pedro, com os objetos, achou que teve proveito. Colocou o pé na bota, para saber a verdade, dizendo, bota-me, bota, naquela linda cidade, da princesa dos mistérios, na corte da majestade. Quando findou as palavras, já estava no reinado, dentro da corte real, avistando o rei sentado, que vendo aquele fantasma, ficou olhando assombrado. Depois o rei perguntou, quem és assim tão imundo? Por onde foi que entraste? Responda-me, vagabundo. É gente viva ou morta? É deste ou do outro mundo? Pedro disse, eu sou um homem, que na luta não se humilha. Sou vivo e sou deste mundo, só ando em cima da trilha. Vim descobrir os mistérios, e casar com vossa filha. O rei disse, porém, tu estás imundo demais. Pedro disse, mas um rei, não volta a palavra atrás, pois vosso artigo dizia que era qualquer rapaz. Para o quarto da princesa, Pedro saiu conduzido, a princesa o recebeu, dizendo, entra bandido, em vez de mandar um homem, mandar um porco vestido. Porém, Pedro respondeu, Não sou um porco, sou gente. Vim descobrir os mistérios, como o vosso pretendente. Me mostreis logo o fogão, que quero dormir no quente. A princesa disse, não, irás dormir numa cama, quando jantares comigo, tomando cerveja brama. Mas Pedro disse, eu prefiro dormir na cinza ou na lama. E foi logo penetrando, sem querer mais discussão, em procura da cozinha, e lá deitou-se no chão, no recanto onde botavam terra com cinza e cavão. A princesa foi atrás, e a Pedro convidou para ir jantar com ela, mas ele não aceitou. A princesa, com carinho, muito tempo adolou. Pedro, vendo a insistência, desconfiou da parada, disse, aqui há uma trama, para pegar o camarada. Só pode ser dormideira, que ela tem preparada. Depois a princesa veio, e disse, fazendo pouco, eu trouxe para o senhor, um copo d'água de coco, e tome logo para quê? Não tuça nem fique rouco. Pedro, pegando no copo, da água desconfiou. A princesa, no momento, forçada a vista, mudou, e Pedro virou o copo, para trás e derramou. Quando a princesa virou-se, que foi o copo pegando, Pedro, para tapear, foi logo os olhos fechando. Com dois minutos estava, arriado, ressonando. A princesa, vendo ele, dormindo de unha aberta, disse, agora eu vou dançar, que sabido não se aperta, e amanhã, muito cedo, este vai morrer na certa. Foi numa mala e tirou, um boneco de marafim, com dois palmos de tamanho, parecendo manequim, botou em cima da mesa, depois foi dizendo assim, meu boneco fulustreco, que abre porta e janela, abre a porta do palácio, para eu passar por ela, que enquanto o povo dorme, eu vou gozar fora dela. Pedro, de lá acordado, ouviu um grande ruído, e levantou-se correndo, para ver o que tinha sido, quando chegou a princesa, tinha desaparecido. Pedro ficou quase doido, mas lembrou-se da defesa, botou logo o pé na bota, gritou com toda destreza, dizendo, bota, me bota, onde estiver a princesa. Quando findou a palavra, tinha sido transportado, para um palácio de ferro, disse depois de chegado, ô carapuça me esconde, não quero ser avistado. Pedro ficou escondido, viu uma orquestra tocando, e a princesa sozinha, saiu da sala dançando, com os sapatos de ferro, a fumaça levantando. Os sapatos se estragaram, logo a princesa tirou-os, sacudiu-os no recanto, Pedro foi e apanhou-os, a princesa agarrou outros, de aço bom e calçou-os. Calçando aqueles sapatos, desapareceu em quente, porém, Pedro foi dizendo, bota, me transporta urgente, para onde a princesa foi, eu quero chegar na frente. Foi dizendo e foi chegando, num salão diamantino, era um palácio de aço, com um claro alabrastino, a princesa foi entrando, dançando um tango argentino. Com dez minutos de dança, com os sapatos de aço, a princesa retirou-os, que só estava o retraço, calçou logo os de estânio, e caiu fora do passo. Pedro, que estava atento, para não passar por boi, pegou os sapatos velhos, dizendo, Deus me perdoe, e disse, bota, me bota, para onde a princesa foi. Ao terminar a palavra, viu a princesa dançando, no palácio de estânio, os sapatos fumaçando, e depois de estragados, a princesa os foi tirando. Tirou-os fora e calçou, outros sapatos de cobre, Pedro apanhou os retraços, botou-os num saco pobre, e a princesa fugiu, para outro salão nobre. Pedro, com o pé na bota, chegou muito antes dela, lá no palácio de cobre, e viu a princesa bela, quando estragou os sapatos, jogou-os por uma janela. Pedro pegou o bagaço, antes de cair no chão, porém, que é que a princesa, calçou na ocasião, outros sapatos de níquel, e se sumiu do salão. Porém, Pedro acompanhou-a, para conhecer os fatos, e no palácio de níquel, da princesa viu os atos, que dançando em dois minutos, estraçalhou os sapatos. Tirou-os calça, os de prata, do salão urgente sai, Pedro pegou o retraço, que nem sequer no chão cai, e disse, bota-me, bota, para onde a princesa vai. No salão de prata viu, a princesa sem demora, quando estragou os sapatos, tirou-os e jogou-os fora, porém, calçou-os de ouro, e do salão foi embora. Pedro foi pegando os restos, dos sapatos por defesa, e disse, bota-me, bota, bem juntinho da princesa, foi dizendo, e já estava, dentro da maior riqueza. Viu a princesa valsando, dentro de um salão de ouro, quando rompeu os sapatos, tirou-os por desaforo, jogou-os fora, mas Pedro guardou-os como um tesouro. Nisso a princesa fugiu, e Pedro disse ligeiro, bota-me, transporta urgente, acompanhando o roteiro, para onde a princesa vai, mas quero chegar primeiro. Assim chegou no palácio, deitou-se lá no recanto, quando a princesa chegou, viu Pedro no mesmo canto, que fingia estar dormindo, com inocência de santo. Foi chegando a comitiva, no outro dia bem cedo, Pedro levantou-se e disse, descobri todo o segredo, mostrou os sapatos velhos, e contou tudo sem medo. Disse o mistério, era feito por um pequeno boneco, que diabolicamente, é chamado cão caneco, porém aqui no palácio, chamava-se Fulustreco. Mandado por Satanás, neste palácio reinou, com mistérios diabólicos, todo o reino dominou, mas eu descobrindo tudo, ele hoje desabou. A princesa confirmava, tudo o que Pedro dizia, o rei mandou dar em Pedro, um banho com água fria, e fizeram o casamento, antes de dar meio-dia. Assim casou-se a princesa, livrou-se do Satanás, muito embora que foi Pedro, entre ameaças fatais, ainda expulsou Fulustreco, derrotou o cão caneco, assim faz quem é capaz. Literatura de Cordel, imagens do sertão, Manuel da Almeida Filho, o mistério da princesa dos sete palácios de metais.